Oi pra todos, esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mas eu acho legal fazer, é necessário. Respeito do Instagram. O segundo Instagram que eu criei por o projeto Mr. Charuto, também foi bloqueado aí no Brasil pela mesma razão do primeiro. Se você não sabe exatamente do que eu tô falando, dê uma olhada no Rumble ou no YouTube, nos canais Mr. Charuto, que você vai ver mais ou menos o quarto ou quinto vídeo na lista dos mais recentes, eu explico essa situação melhor. Bom, pra você que sabe, principalmente pra você que segue o canal Mr. Charuto, espera pelas notificações de vídeos novos através do Instagram, infelizmente isso não vai acontecer mais. Então eu peço pra você visitar com maior frequência o canal no Rumble ou no YouTube, pra verificar quando os vídeos estão sendo lançados, e também se tiver Facebook, você pode acompanhar os novos vídeos através do Facebook do Mr. Charuto. Agora, pra você que denunciou, eu lastimo que você use desse tipo de artifício, e não é desse jeito que você vai conseguir o que você quer. E também eu acho que essa atitude fala muito mais sobre você do que sobre o trabalho do projeto Mr. Charuto. Espero que todos fumem bem e conto com a participação de vocês, com o apoio de vocês, visitando os canais no YouTube, no Rumble, e também através do Facebook. Até o próximo vídeo. Fumem bem. Tchau.